Quando Deus chamou a sua voz Pra cantar com ele uma canção Eu era um menino e precisei ser muito forte Pra seguir sem ter a sua mão É por isso que eu estou aqui Pra continuar sua missão Como Deus mandou eu decidi seguir seus passos E soltar a voz do coração Eu te agradeço por ter existido Meu velho querido, meu sentimental demais Trovador de sonhos, cantador da paz Só agora eu vejo que nós dois somos iguais Vou deixar que as rosas falem pra você Que eu nunca mais vou te esquecer Você deve morar naquela estrela Quase envolvê-la com o luar Moço encantado, apaixonado Quase posso escutar seu canto doce Como se fosse uma canção de mel Passar o voo e pai me abençoe Meu menestrel Eu te agradeço por ter existido Meu velho querido, meu sentimental demais Trovador de sonhos, cantador da paz Só agora eu vejo que nós dois somos iguais Vou deixar que as rosas falem pra você Que eu nunca mais vou te esquecer Você deve morar naquela estrela Quase envolvê-la com o luar Moço encantado, apaixonado Moço encantado, apaixonado Chansonnier do céu Quase posso escutar seu canto doce Como se fosse uma canção de mel Passar o voo e pai me abençoe Meu menestrel Passar o voo e pai me abençoe Meu menestrel Meu menestrel Grana Sonhada Terra sonhada Por mim Ao cantar Me torno um cigão 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 Por ti Meu cantar Feito de fantasia Meu cantar Meu cantar Flor de melancolia Que hoje Venho A dar A dar A dar A dar A dar Saudades Saudades da linda cigana Dos olhos Sonhos Que sonhos Dançando Nos bosques e campos Cobertos de flores Um beijo Um beijo em sua boca sedosa Maçã saborosa Maçã saborosa Palavras de amores Granada Em versos Cantada Estrela Preciosa Só tenho pra te oferecer O cheiro O cheiro das rosas São flores de suave fragrância Suave elegância De uma virgem morena Granada És terra encantada De lindas mulheres Banhadas de sol Granada És terra encantada De lindas mulheres Banhadas de sol Granada Granada Em versos Cantada Estrela Preciosa Só tenho Só tenho Pra te oferecer O cheiro O cheiro das rosas São flores de suave fragrância Suave elegância De uma virgem morena Granada Granada És terra encantada De lindas mulheres Banhadas de sol Granada Granada És terra encantada De lindas mulheres Banhadas de sol 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 Música, letra e dança Tudo em você é fogaz Tudo em você é quem lança Lança mais e mais E só vou te contar um segredo Não, nada, nada de mal Nos alcança Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Pois tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Oh, sem você Noite de frio Um dia não há Em um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Tão bom Te amar E tudo de lindo Que eu faço Vem com você Vem feliz Vem feliz E a gente faz Um país 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 ah how are you how are you Mas eu quis que você me ligasse e falasse alguma coisa O que eu fiz um dia errei porque foi que você foi embora Muitas vezes morri de vontade de gritar lá fora Feito louco ainda te amo e pedi por favor não demora Eu tentei muitas vezes te dizer com os meus olhos Nosso amor corre perigo Mas você quando nos dividiu não me ouviu nem sequer como amigo Quando vi que a paixão se quebrou com a sua partida Tive medo de olhar pra mim mesmo e não ver minha vida Ainda dói demais, mas já consigo não chorar Quando a saudade do fim de tarde traz Uma pergunta onde estará essa cidade Você que eu tanto amei Que me sufoca Mas me salta os olhos não consigo esconder Me dizendo eu ainda amo você Ainda dói demais, mas já consigo não chorar Quando a saudade do fim de tarde traz Uma pergunta onde estará essa cidade Você que eu tanto amei Você que eu tanto amei É o que me sufoca Mas me salta os olhos não consigo esconder Me dizendo eu ainda amo você Me dizendo eu ainda amo você Não, eu ainda amo você Eu ainda amo você Eu ainda amo você Eu ainda amo você Tentei segurar, mas o amor foi mais forte que eu Eu tentei evitar, mas não deu Eu não quis te querer, mas te quero Independente de mim, você entra na minha cabeça Me dizendo que eu não te esqueça Em cada sonho eu te vejo Tentei segurar, mas seus olhos entendem os meus Me procuram na hora do adeus Me dizendo que querem voltar Só penso em você E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar É desejo, é amor, é paixão Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração Independente de mim Você entra na minha cabeça Me dizendo que eu não te esqueça Em cada sonho eu te vejo Tentei segurar, mas seus olhos entendem os meus Me procuram na hora do adeus Me dizendo que querem voltar Só penso em você E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar É desejo, é amor, é paixão Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração Só penso em você E por mais que eu procure E por mais que eu procure evitar Não consigo não te procurar É desejo, é amor, é paixão Só penso em você Doce anjo, menina, mulher Faz de mim o que você quiser Toma conta do meu coração Toma conta do meu coração Chove lá fora e aqui Tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica No absurdo Mágica No absurdo Mágica Nem sempre se vê Lágrimas No escuro Lágrimas No escuro Lágrimas Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você Aonde está você Lágrimas no escuro Lágrimas no escuro Lágrimas Nem sempre se vê Mágica no absurdo Mágica no absurdo Mágica No início era apenas brincadeira Uma dessas emoções bem passageiras De repente foi virando sentimento Coisa séria pra durar a vida inteira A paixão que morreria no final daquela festa Foi ficando adoçando feito mel Esse amor virou mania Fez um ano, quem diria Já fizemos nossas bodas de papel Eu não vejo mais a vida sem seus olhos Cada pensamento meu é te querendo Eu preciso te sentir na minha pele Pra saber que realmente estou vivendo Esse amor em pouco tempo Foi assim nos envolvendo Me ensinando a ser feliz e ser fiel Sem que eu me desse conta A paixão passou da conta Já fizemos nossas bodas de papel Meu coração quer guardar você assim Te sentindo a cada dia mais amante Entre bodas de cristais e diamantes Nunca mais vai te deixar sair de mim Um minuto sem você virá saudade Minha liberdade é presa ao seu destino No seu corpo meu amor No seu corpo meu amor não tem idade É talvez o belo sonho de um menino E pensar que começamos nos querendo por momentos Sem promessas tipo vou te dar o céu De repente descobrimos De repente descobrimos Nos amamos, nos sentimos Nossa história já fez bodas de papel Meu coração quer guardar você assim Te sentindo a cada dia mais amante Te sentindo a cada dia mais amante Entre bodas de cristais e diamantes Entre bodas de cristais e diamantes Nunca mais vai te deixar sair de mim Meu coração quer guardar você assim Te sentindo a cada dia mais amante Te sentindo a cada dia mais amante Te sentindo a cada dia mais amante Entre bodas de cristais e diamantes Nunca mais vai te deixar sair de mim 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 Quando eu te procuro Com um cantinho de olhar Fico imaginando coisas Sem você me notar Que seria tão bom Só nós dois ao luar A caminhar Por toda noite Meu delírio de amor Teu sorriso de paz Dando vida às nossas emoções Que até pedi pro tempo não passar Fico só pensando Se você me notar Te convidar pra viver O meu sonho de amor Ficarei tão feliz Se você aceitar E tudo não será mais uma louca ilusão Depois que o amor revelar Essa nossa paixão Eu e você Coisas do coração Meu delírio de amor Teu sorriso de paz Dando vida às nossas emoções Dando vida às nossas emoções Que até pedi pro tempo não passar Fico só pensando Fico só pensando Se você me notar Te convidar pra viver O meu sonho de amor Ficarei tão feliz Se você aceitar E tudo não será mais uma louca ilusão Depois que o amor revelar Essa nossa paixão Eu e você Coisas do coração Eu e você Coisas do coração Mas se um dia eu chegar Muito estranho Eu deixo essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que Tantos planos Se quero te amar Te amar Te amar Muitos anos Tantas vezes eu quis Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tantas vezes eu quis Ficar solto Ficar solto Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar A brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Tudo dentro de nós Tantas vezes eu quis Tchau. O amor vem na quimera perfeita Entra na gente e se doita Num lindo repouso infantil E a gente sai com ele brincando Entre nuvens douradas andando Num passeio mágico sutil O amor vem na poesia precisa O ousa na alma e avisa Que vêm novas emoções E a gente se banha de perfume Troca roupa, muda os costumes Ao sabor sublime das estações Ai amor, traz pra mim a primavera Traz assim sem mais espera Esta paz, este delírio, este vulcão Ai amor, quero abrir a minha esteira Rolar de todas as maneiras Com você A uma só paixão O amor vem na poesia precisa O ousa na alma e avisa Que vêm novas emoções E a gente se banha de perfume E a gente se banha de perfume E a gente se banha de perfume Ai amor, quero abrir a minha esteira Rolar de todas as maneiras Com você, numa só paixão Ai amor, traz pra mim a primavera Traz pra mim a primavera Traz assim sem mais espera Esta paz, esta paz, esta paz Esta paz, este delírio, este vulcão Ai amor, quero abrir a minha esteira Rolar de todas as maneiras Com você, numa só paixão Paixão E a gente se banha de perfume Ai amor, quero abrir a minha esteira E a gente se banha de perfume Ai amor, quero abrir a minha esteira E a gente se banha de perfume Ai amor, quero abrir a minha esteira Ai amor, quero abrir a minha esteira T Masters Obrigado.